E às vezes com o aplicativo o cara não se lesiona, né? Às vezes a gente está fazendo pior que o aplicativo. Na verdade, na maior parte das vezes a gente faz pior que o aplicativo. Faz pior que o aplicativo. Agora, como é que você vê essa questão? Porque a minha formação inicial foi mais voltada para o esporte. A sua é para a saúde e hoje o que está em alta não é nem o esporte. A saúde está ganhando uma notoriedade muito grande, mas o fitness hoje tem uma notoriedade absurda. Parece que a educação física virou... Eu não vou nem dizer que virou musculação, porque se tivesse virado musculação, graças a Deus, mas virou hipertrofia só, né? Virou um subinixo do subinixo do subinixo do subinixo, que é o que mais chama a atenção. E aí essa mesma galera que às vezes vê educação física só com hipertrofia comemora que a educação física é uma área da saúde. Mas existe um universo paralelo para trabalhar com saúde. Quantas doenças hoje... Elencada deve ter... Mas muitas, Polito. É um universo paralelo e é uma coisa que não é qualquer um que dá para trabalhar na saúde. Então precisa ter conhecimento porque a gente está mexendo com vidas. E quando a gente fala de tratar doenças especificamente, se você não entende, você está dando um tiro no escuro. Então você pode estar prejudicando a saúde do seu aluno através de um exercício mal prescrito. Mas é um universo totalmente paralelo. Eu falo que é um mundo à parte. Trabalhar com doença, trabalhar com saúde, é um universo à parte do fitness. Quem está muito do fitness não enxerga ou não entende, não consegue ter esse olhar do mercado da saúde. E não necessariamente quando eu falo em saúde é estar no hospital, tá? Eu falo... É, porque a galera imagina a saúde e o cara no corredor do hospital preso no sul. Não, não. Eu falo saúde do atendimento do personal até em algumas academias aos hospitais. Então assim, não é só estar dentro do hospital. Quantos profissionais de educação física você conhece que no personal aferem pressão arterial, glicemia, saturação de oxigênio? Poucos. Eu falo porque assim, eu estou com o meu curso de pós-graduação e mentoria. Esses alunos eu incentivo a fazer. E assim, não é para todo mundo, tem o perfil correto. Então assim, não é porque eu sou da área da saúde, eu vou ferir pressão de todo mundo? Não, tem que ter indicação, né? Então não é... Eu chego com o esteto, com o durato. É, não adianta você achar que a... Chega o estalone lá para treinar, calma aí, estalone. Cara, isso pode... Ah, vou ver a glicemia de todo mundo. Isso pode ser um fator de você desistir de fazer o exercício físico, né? Então tem que saber a indicação. Então não é... Ah, porra, feri de todo mundo, vou checar de todo mundo. Banalizado. E hoje a doença mais... Maior índice de... Prevalência. Doença mais frequente, mais prevalente. Cardiopatias, né? As cardiopatias são as mais prevalentes. Todas elas. Todas elas. Há mais, né? A doença arterial coronariana. Só que infelizmente a grande parte da população só descobre depois que infartou. É, fofo que o diga. O fofo que o diga. Corre aqui. O fofo é um case de sucesso, cara. É um case de sucesso. Eu... E a segunda principal é câncer, né? E a gente vem recebido cada vez mais e falo assim, eu ainda dou personal, né? Eu falo que me dou o privilégio de escolher os alunos que eu quero dar personal, mas dos alunos que eu tenho, 90% tem diagnóstico de câncer, né? Então... 90%? 90%. E assim, não é uma coisa assim, tipo, ah, um diagnóstico que tá tratando câncer. Não. Já com metástase, numa fase mais avançada, numa condição mais paliativa. Agora, a cardiopatia, eu até sei o que eu tenho que fazer pra evitar. O câncer... Câncer, a gente tá numa fase, Polito, que a gente tem fatores modificáveis, né? Mas grande parte da população que tá vindo pra gente atender com câncer são mais idosos. Então, que tem fatores comportamentais, fatores genéticos e fator do envelhecimento mesmo, que aumenta o risco de câncer. Então, o que acaba acontecendo? A medicina avançou muito pra combater a qual era a principal causa de morte? Cardiopatia. Então, a medicina na cardio avançou demais. Hoje, a gente salva o cara do infarto, fofo que o diga, quantos infartos seu pai já teve? Então, assim, a gente consegue tratar muito bem a parte cardiológica, aumenta a expectativa de vida. Só que com esse aumento, por conta do avanço da medicina, tá desencadeando ou aumentando a incidência de outras doenças. E o câncer é uma delas. Que a gente consegue prevenir com um estilo de vida saudável, mas tem coisas que a gente não consegue combater, né? Então, envelhecimento com diminuição de telômero, aumento de tempo de exposição de risco. Então, cara, é o que eu falo até pro Marquinhos. Eu falo, se a gente não morre do coração, a gente vai morrer de câncer. Não tem como, né? Puta, que coitada do Marquinhos. Mas é um fato. Essa é, é um fato. É um fato, porque a gente aumenta a sobrevida com medicação, mas não existe remédio pra prevenir câncer, né? A gente consegue diminuir o risco com a prática de exercício físico. Mas a gente aumenta a exposição de fator genético. Mas diminui quanto esse risco? Tem um percentual? Não existe um percentual. Assim, a gente fala que cânceres relacionados à obesidade, como câncer de mama, câncer de colo, reduzem em torno de 40% a 50%. Caraca! Mas a grande questão, Polito, é que com o envelhecimento, né? O tamanho do telômero, que é aquela pontinha da fita do DNA que protege as mutações com o processo de envelhecimento, vai reduzindo. Então, se hoje a gente fizer um mapeamento genético em você, a gente sabe qual que é mais ou menos a sua expectativa de vida. Porque é o tamanho, né? O tempo que esse telômero vai ter pra assumir. E a expectativa de vida do brasileiro é por volta de 74. 74 anos. Então, assim, a gente sabe... Depois disso, acaba o combustível. Vai acabando o combustível. É, pode ser que a sua genética seja favorável pra não, né? Então, assim, o que você pode fazer? Fazer exercício físico, cuidar do sono, do estresse, que a gente não cuida. Não cuida. Cuidar da alimentação, pra aumentar a produção de telomerase, pra manter os telômeros que você tem aí. A atividade física aumenta. Aumenta, aumenta a telomerase, que é uma enzima que estimula a manutenção do telômero. Qualquer atividade. Aeróbica e de força. E de força. Só que, o que acaba acontecendo? Apesar da gente ter o avanço sensacional da medicina, os outros pontos comportamentais a gente não cuida, né?